Seu canhoto! É muito fácil! Difícil é ser direito! É não! Ser direito! Direito aqui só lhe curta estudos! Na ririnha não é nirem! É canhoto! É canhoto! Olha só agora negada, esse quadro é novo! Não sei daqui nem por cima, qualquer vez é isso! Oi, Gato! Show Show! Sol da Vira mais uma semana, o seu mano inteiro está acabando aí com o TT! O barqueiro ainda acompanha no dia a dia essa história da mãe, da mulher, todo mundo! Já viu o anjo de bigode, amigas! E atenção! Vamos agora para a cansa dele, os microfones estão abertos, viu? O que é que ele está com o resto de nós! Eu recebo uma cana, sabe? Aí eu jogava bola, aí eu não dirigia o lugar do jogo... Nós comprávamos a bola e trazia o time, tinha a cama e tudo pronto! E quando tirava um time de fora eu jogava, tirava eu, né? Bom, a gente fazia tudo bem! Aí um cara disse a mim, disse, você é jogador ruim, né? Eu digo, eu não! Joga bem! Você joga bem da alma, rapaz! Não tem que ver você jogando, é porque você é o jogador mais ruim, é você! Olha, jogo com teu negócio de reserva, entende? Tem! Então eu vou ser uma reserva, você nunca joga, né? Eu digo, rapaz, aí você está certo! Aí eu vou ter que ir na cabeça, passei a semana, eu vou ter que ir na cabeça! Aí nesse tempo eu sei lá! Eu tinha um revólver, tomei o burro emprestado e fui para a rua! Cheguei na hora que o jogo estava pensando, um violador do lado, outro outro, e o Luí no meio! Eu disse que o burro mesmo não veio! Aí eu disse, você até não solta o burro não, porque corre! Ele sempre correu o mar com ele! Sortei o burro correio! No burro correio eu disse, eu tenho que matar o burro! E agora? Ele já disse que matava o burro! Aí pegaram o burro, disseram o burro! Me pediram daqui onde está ela, me entregaram assim! Eu PÁ! Matei o burro! Aí correu todo mundo, pegou a bicicleta, pegou o rito velho, carroça, todo game! E o burro no meio do pai, então, já estava inchando! Aí vinha o carro na bicicleta, onde eu morava, dava quase 15 quilômetros! Aí eu peguei, pá! Fala aí! O carro parou! Dá para você levar essa cena até a fazer, tá! Mãe Marcelo, bairro da bicicleta! E eu vim de pés! Eu estive em casa, começando! Ele vai para o meu companheiro, né? Aí disse, cadê o burro? Eu matei! Pô! Isso é conversa, rapaz! Ele disse, né? Ele matou mesmo! Cadê o revólver? Tá aqui! Ele vai para cá de perigo, deixa o burro lá! Deus vem aí! Deus vai matar um burro! Não, mamãe! Mas o senhor sabe porque ele estava indo lá, ele era parente do burro! Ele estava embriagado, tava! Ele matou um irmão dele, que é o burro! É irmão dele! É! O burro é nosso irmão! O burro não é aniná! Aniná! É! Matou o burro! O burro não é aniná! Só um homem bom pra você fazer raiva a ele! Aniná! É o grupo do burro! O jogo do bicho! Onze! É dengue! 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 O grupo é treino! Você vê um homem desse aí é bom pra... Porque eu não chamo um homem desse pra fazer a paz entre palestinos e rudeus! Ele é muito, ele é muito capaz! Ai meu Deus!